Tá bonito caralho Tamo juuuuto É normal que tá me faltando minha filha mano Tamo juuuuto Ela deu-te e tu não lhe deste nada Hum? Hum? Não quis dar-lhe filhos mano Então deu-me a amiga e a filha Vixe! Já te deu alguma coisa mano Amor, uma coisa perfeita por acaso, entendeu? Tá segura? Caralho, mas pronto Olha, eu fico no ar Olha, amigo Cima meio Peraí, quem é que tá a falar que eu vou pedir ou se vai girar? E agora? Amiga, 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 que aí? Peraí, peraí Estou a andar, pronto Vou dar o vento ao bloco Já pode chorar Ui, sim, o que vai ser nos testes? É... É as Gold Smokes Ups Ih, ó filho, tenho que uma afta na boca filha, até choro Isso é uma cena fixe para isso O que é? Mel e limão Uma colherzinha de chá Com mel e limão Com mel e limão Limão a arrebenta, já É verdade Eu costumo só experimentar limão Mas não sabia dessa de uma Está aqui a bomba Na ponte Está aí a bomba pela sala não explode Olha, guarda a banha A bomba Pode desembalsamá-la Ficou todos os inimigos Eu tenho aqui o bomba O que é que eu faço com ela? Vai lá pra casa E diz Alakabum E carregas no botão o que? Tad reload Tad reload Tad reload Vão saber direto? Isso é o que faz ser curioso, meu Ah, já viste? Se não fosses curioso Não acontecia Ah, eles estão todos acampados Lá atrás Os inimigos lá atrás Lá em cima Da ponte fora-se Acho que o gaste chegou Lá atrás é Somewhere over the rainbow Tad Olhá-te agora O resto, hein? Estola para ultimo Oh, caga Está no mercado Aí para o meio A fazer as compras, não? Já Aqui em cima? Para trás, foi para trás Daí Para lá de Deus Capiche Capicha Capicha Ou sem Capicha Ou sem Capicha Ou sem Capicha Capicha Ai, muitos asiados, filhos do WB E agora o TS lá, filho, todos asiados Quem? Oh, o Cyrus e o caralho E eles? Oh, para tu, para tu estás aqui no TS, é preciso pedir a trilhação Mas só vim aqui falar Não preciso de autorização Já estou de sair, não? Isso aí, fuma Que desasiados, mano É preciso pedir a autorização Mas estávamos aonde? Se eu sei a passo, não é preciso pedir a autorização Vem, entra-se logo Estava lá Eu vi, eu vi Vi, vi Ei, este é... Ué, Mike tem uma paciência, velho Não Foda-se, eu não consigo, mano O que é? Oh, e lá, não dá para seguir, velho Não tem, não vai plantar a bomba Oh, pá, a sério Vem, vem atrás Epá, teve todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Vem, dá a fazer tempo ele plantar O ritmo não é assim, meu É... Todo o tempo do mundo Agora fui expulso Olha, Nades aqui para o A Estou armado em curioso para a rampa Sejaste curioso Claro Está a uma rampa Recuou Meio Encima Hum? Aí Tu andas a jogar com essa agenda, dá Pai, filho, siga nele Ponto que é o... que é o ponto Tira nova ai a jogar Mr. Loba Loba Eu não o Mr. Loba Loba Já que dizem que os ciganos são burros Eu gostava de ver um cigano a jogar isto Desculpa Dizem que os ciganos são burros mano Eu gostava de tirar esta prova Foram a jogar esta merda São burros Ahhh quase estamos apanhando Ganham a vida Ganham a vida Sem fazer descontos se são burros São bem espertos mesmo Ganham bem a vida Se quer dizer... E tu andas sem o melhor pincel Cara de um sap Estás-me a chamar burro Mano eu tenho um primo e uma prima cigano Filho ó Ela sabe mano Mas faz o espinho à vida Pai é pai É verdade mano Tá bem pai Pai? Mas pai pequeno da minha filha Teu nome de certeza Eu sou teu filho Um chão de pai Maravilha Olha tenho dois rampas Fui curioso outra vez Oh vamos parar vocês estão no cedelo Isto não é valentário Já choveu para esta boa idade Já choveu para esta boa idade Já choveu para esta boa idade Vou ver que levas as cedobas na brincadeira mano Esta sim São patos Até porque é que não me chamaram a mim Para tirar apatias dai Gostas de matar patos? Então maluco Eu tenho que treinar cedobas Estás a brincar Pois pois também querias bifo Eu te farei primeiro Vai eu ver logo Olha a seguir podiam fazer uma partidinha Sem ser cedobas e todos Oxe não tenho paciência para isso Fala sério mano Dele não Fala sério mano Eu só vim jogar cedobas aqui no jogo público No jogo público Capaz de ser B pessoal Não vi nada hein Não B não é Humm Ah filho Ei esta na base meu Esta a base É a impressão tua É a impressão tua E agora que estou a ver eles dizem que estão a treinar A treinar Para a cedobas filha eles estão a jogar partida personalizada TDM bot fi Fode-te Portas Olha 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 ele agachadinho vistes? Nossa Nossa Obrigado Nicolta Vem agora para lá Em cima Em cima Em cima Em cima E agora vai para baixo Para baixo Para baixo Para baixo Saltou Opa E agora Pau Headshot Fatal shot Eu não digo oi mas tem uma Assim Que abelhota Eu fico doendo sabe ver Missão 30 segundos Enemio plantado C4 E é mais um hit É só mais Que shot Que shot Que shot Meu Deus Meu Deus Vem Que é isto rapaz Bem convém eu dar uns tiritos também né Agora vou meter uma capa com a G7 Oh não Vou dar uns tiros Porque Não tenho dado tiros nenhum Tenho feito um push Um push ali nas rampas Tive levado Na Naoga Já fiz 160 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 pontos Já fiz 160 pontos Oiii 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 Olha Naid nos portões Ei Acho que agora vai ser para aqui para alguém Não Não Estão acampado Estão tão viniado Estão tão viniado Estão 3 Estão ferruges Vai lá Não sejas curioso Viriado Hummm Não é 3 Estou a 30 Estou a 30 Estão a 30 Estará 35 Estão lá mais gajo não Estes Está aqui a bomba Estão guardar bem Estão a guardar bem Mesmo Vai lá para casa Já fiz O que é que vai ser parcelado? Eu morri pelas costas, pessoal. Estava encostado em uma parede. Eu não consigo ter esse copo positivo contra patos. Do que lança o mais pato. Mercado. Onde é que é o mercado? É um mercado de baixo. Tens o de cima e tens o de baixo. Olha para isto, velho. Mas peraí, peraí. Com calma. Que seio. Olha o agaixo, velho. Continua agaixado, mano. Isto é doer-se. Isto é doer-se, velho. Está um rap. Está um rap. Está mesmo esgrobinado o gajo, mano. Está procuradinho aí, não? Ah, que f***. Vê esse chato, mano. Outra. Não faltava. Ah, agora não largue. Ah, agora não largue. Ah, acho que não tens de ter. Sai daí. Ah, que caralho. Esses gaios são... Podre. Mas o M é que consegue perder uma roda com estes patos. Porque é... Estou muito tranquila, velho. Vai acima. Ai, eu não roubo. Estou para seguir. Quanto é que ele está? Tach, reload. Tach, reload. Reload. Olha. Também perdi, caralho. Vocês estão... Estão a fazer a rei, não é? Claro. Claro que sim. Agora é que eu vou matar. Eles já disseram na ISEC. Bora, bora, bora. Estão dentro. Do site. Que é que eu disse? Jesus. Que é isso? Que dor de cabeça, mano. Que dor de cabeça, mano. Mas a minha tapeta é da Diablo. É um L, mas nada é muito. Arma-se-meu para ali, espera aí Vamos embora Está baixado aqui, velho, é sério, mano Está livre lá Está onde a bomba? Vamos lá Não mate, não mate, não mate Vamos plantar o papel Atrás da base Viste? Sim, sim, Mike A frente, a frente, a frente Esse cara bomba Caga para isso Caga para ele, mano Meio de faca, mano Vamos plantar a bomba Atrás da base Da nossa Já o visto? O homem foi dar uma amiginha Mata-me Falando Para meio Meio portões Nós fomos jogar contra a volta, filho Acho eu Olhei, olhei, olhei Vamos jogar contra a volta aí para cima Deve fazer uma aviante Olhei O objetivo quase quase na vida Mais um ponto Missão completa Ataca, reload Caralho Ah, já tenho esse corpo positivo Está melhor Bora lá, vamos... Vamos lá Eleva bomba Estão sempre no mesmo sítio, não? Isso é mais fácil Eu tenho que chamar sempre de sustento Grande lag mano, o que é isso? Você está fazendo um vídeo? E aí, grande lag! Você não está a ter esta lag agora? Não Ai, caralho, o que é isso? Mete fora, já mete Pronto, já começa E aí Agora, agora estão jogando um jogo feliz Para me correria Ah, quebrão Vão entrar na porta É lá dentro Como é que eu morri, pai, este bot Tão muito a ficar São sim senhores Eu não conseguia Fazer nada deles, pá É uma coisa assim Fabulástica Ok, esse quadro positivo já não foi chitar É É É É É É É É É